Olha só galera, que da hora, pra quem tá procurando um calote esportivo, o link tá aí na descrição, tem na Shopee, custo-benefício, né, o bacana é que tem um visual assim bem interessante, né, pra você que quer colocar, olha só, no ninho aí, ó, calote esportivo tuning, ar 13, universal, prime preto e vermelho, né, achei bem bonito, dependendo do que você fizer, dá pra montar uma estética até que interessante, né, dá uma conferida aí no primeiro link da descrição, deixa seu like, ativa o sininho e me conta se você gostou do visual ou não, essas coisas é bem particular, né, tem gente que gosta, gente que não gosta, eu achei bem interessante e a relação de custo-benefício também tá muito boa, tá até em promoção no momento, né, achei, achei super legal, pessoal, dá uma conferida aí no primeiro link da descrição, se você curtiu, bota aí nos comentários, se você também não curtiu o visual ou a estética, coloca aí nos comentários, vai ser bem legal aí saber a opinião de vocês, tá bom, deixa o like, ativa o sininho, eu vou colocar uma meta de 100 likes nesse vídeo aqui, valeu e até o próximo vídeo do canal, fui!